Daí gatona, tudo certo? Tudo certo, tudo belezíssima. Fala, personas de la YouTube, como é que vocês estão? E aí, galerinha, tudo certo? Estamos em Runin de Los Andes, viemos de San Martín, passamos por aqui e estamos conhecendo a cidade. E hoje, pela primeira vez na história deste canal, vamos abandonar a Vanzelina Jolie. Vai ficar aqui debaixo deste árbol. Vai ser uma experiência bem diferente aqui. É a primeira vez em oito meses que a gente não dorme em outra cama. E hoje, depois de fechar um trabalho por aqui, a gente vai dormir em uma cabana aqui em Runin de Los Andes. E vamos mostrar toda essa... Sim, fica ligado aí que nós vamos mostrar a cabana. Vamos deixar o contatinho aqui embaixo na descrição, para quem passar por aqui também dar uma espiadinha. Só que agora já está meio escuro e amanhã a gente mostra a fachada lá na frente e tal. Mas agora vamos lá ver como é que vai ser a nossa casinha de hoje. Bem-vindos à nossa nova casa. Nossa casa por um dia. Olha aí, uma cabaninha muito da hora, muito bonitinha. Muito aconchegante, gente. Aqui, ó, está friozão aqui. Já está o aquecedorzinho ligado aqui para a gente. Então, gente, olha só que maravilha. Muito aconchegante o espaço aqui. Faz tempo que a gente estava precisando, né, de uma cama grande. E como está muito frio também, o aquecedor vai ajudar bastante a estar ligado aqui. O quarto está bem quentinho. Essa é uma cabana para duas pessoas. Tem cabana aqui até para sete pessoas. Oito, eu acho que ela falou. Tudo muito bem limpinho, muito bonitinho. Cara, olha, bem caprichado o espacinho. Bem, bem da hora mesmo. Tem wi-fizinho para a gente trabalhar. Tem uma cozinha aqui, equipadinha com chaleiro elétrico, cafeteira. Tem xícaras, micro-ondas. Nunca mais usei micro-ondas. Nem sabe, né, mais. Nem sei mais usar. E olha que espetáculo isso aqui, né, gente. Não, esse banheiro aqui é top. Deixa eu ver, a gente tem gente pela luz. Olha isso. Simplesmente a van inteira cabe aqui. Não, e é um... Posso fazer até ponte, não é? E é um banheiro acessível, né? Olha só. Tem esquema para cadeirante aqui também, hein? Legal. Muito massa. Mas vai ser um banho bom, hein? O aquecedorzinho aqui está ligado já. E olha o tamanho da cama. Vamos luxar hoje. A gente estava lá fazendo imagens para eles na outra cabana. Eles têm umas cabanas top aqui para mais pessoas, né? E a gente estava lá no suador já, rapaz, por causa da clefação. A gente estava acostumado a passar frio, né? Já vamos dar-lhe um cafezinho aqui. Chaleiro elétrico, que eu nunca mais tinha usado, né? Vai inventar. Que doideira. Tomada diferente. Não, essas tomadas dele é doida. E agora qual o jeito? O pino grande é o terra, é no reto lá, ó. Olha só. Assim. Isso. A gente achando que era só o brasileiro que tinha aquela tomada doida lá, que ninguém mais tem, mas essa do argentino também é bem doida, essa tomada deles. Bem nada a ver, assim. Podia ser só os dois pino como era antes, né? Bem aleatórios. Cus a minha baguncinha aqui. Já passei um cafecito. E agora vamos beber um café. E uma caça diferente. Bom, estamos nós aqui de banhito tomado. Água muito boa, bem quentinha. Fazia tempo que não tomava um banho demorado. E, ó, tamanhão da cama. Coisa boa. Aí está o Rafa com o escritório montado. Editando um videozinho. Depois eu ia editar mais as fotinhos daqui da cabana. E esse aqui é o nosso quartito de hoje. Bom dia, rapaziada. Mais um dia por aqui. Buenos dias, galera. Estamos numa casinha diferente hoje. Dormimos longe da van. A van está muito, mas muito longe. Vou mostrar aqui pra você. Olha só. Garajão aí atrás. O estacionamento é grande aqui. Agora nós vamos fazer um desayuno. Tomar aí o nosso café da manhã. O café da manhã é incluso na hospedagem aqui da cabana. Dormimos uma noite boa, bem quentinha. Nossa, cama bem confortável. O aquecedor bem bom. A gente nem precisou dormir cheio de coberta. A gente dormiu com os braços abertos assim. E a gente não se encostava. Muito bem confortável. Bem confortável aqui. E agora a gente vai tomar nosso café com essa vistinha aqui. Muito bonitinho o lugar. Muito caprichado. Tudo muito limpinho, cheirosinho. Cara, olha, de parabéns aí o pessoal da Dry Fly Apart Hotels. Muito massa. Ontem conseguimos trabalhar. Terminamos nossas coisinhas. Terminamos a edição das fotos aqui da cabana. Terminamos mais um vídeo pra postar aí no YouTube. Cara, é uma paz aqui, um silêncio. Chegou, acho que uma pessoa ontem, um chileno pra dormir aqui. Só ouvi um barulho do carro. Bem quietinho também. Muito de boa. Muito de boa. Cara, vamos zarpar aqui. Vamos levantar acampamento. Já fechou a nossa hora aqui no hotel. Mas dá vontade de ficar mais uns dias, rapaz. Muito bacana aqui o lugarzinho. Bem aconchegante. Olha só. Tem esse jardinzinho de inverno aqui. Aqui na frente, recepção. E essas folhas caídas no chão, cara. Tá muito bonito esse gramadão aqui com essas folhas. E eu acho que as folhas caíram essa semana, velho. A gente perdeu aí as árvores amarelinhas, certo? Tá muito bonito. E olha só. Vou mostrar pra vocês a localização aqui também, que é muito boa. O centro de Runinho de Los Angeles é aqui. Tipo, uma quadra. Na outra quadra ali já é o centro de informações turísticas. É bem de boa. Bem pertinho aqui. Aí tem tudo perto lá. Anônima, farmácia. Cara, top a localização do lugar aqui. Olha só. Aí eles têm... Aqui tem duas cabanas. E lá tem umas quatro ou cinco, cara, velho. Tem uma pra duas pessoas. Aí tem cabana pra quatro pessoas. Tem cabana pra oito pessoas. Pra duas pessoas. Tem pra todos os gostos e ocasiões, né? Tipo assim, se tu tá de passagem, pode chegar por aqui pra dormir. Pegar uma cabaninha simples. Se tu quer uma coisa mais... Passar mais tempo, né? Pega algo mais... Mais aconchegante. Tem quartos ali com banheiro e tudo. Bem bacana. E o mais legal... É legal pra gente, né? Mas aqui é comum... Calefação. Todos os ambientes aqui são... Bem quentinhos, bem aconchegantes. Assim. A gente passou uma noite que parece assim que a gente esqueceu que era inverno. Assim, muito bom. A gente esqueceu que tava frio, realmente. Nossa. É a hora que a gente saiu na rua agora de manhã. Cara, agora nós estamos aqui na van, terminando umas edição e tal. E... E já estamos zarpando aqui do hotel. Tá uma geladeira, velho. Tchau, tchau, tchau. Paramos aqui no Axion. Encheu o track. Já deu. 67 litros. 68 litros. Saíram 16 mil pesos. Já pensou em abastecer 16 mil reais num carro? Que loucura. Deu uma paradinha aqui no estacionamento do Axion. Tem uma internet boa aqui. A gente parou pra fazer algumas coisas. Baixar algum conteúdo ali e tal. É um lugar bem tranquilo. Já paramos, acho que umas duas noites aqui nesse lugar aqui. E agora a gente vai tocar aí pra frente. A gente quer ir lá no Lanin. Não sei se nós vamos lá hoje. Eu acho que não. Mas vamos tentar achar algum lugarzinho de boa pra dormir na estrada aí. E amanhã cedo a gente vai pra lá. Porque amanhã tá marcando sol. Hoje tá meio nubladão. Aí o tempo não tá assim. O abraço-tempo e o Lanin é pra lá. Pra aquelas bandas. Tá meio nublado pra lá. Não tá legal. Vanzelina abastecida. Agora é só pegar a estrada. Mas olha aí vai sair um cachorro quente e pojo por aqui. Salsicha de vacunas argentinas. Cerdos também. E todo o Lomas. E todo o Lomas. Saímos lá do posto. Pegamos a estrada aqui. Andamos uns quatro quilômetros, não é isso? E só que já tem um cara que tá bem à vista ali. Olha aí. Olha lá quem é que tá lá na... Só o biquinho aparecendo pra vocês ali, ó. Aquele é o senhor Lanin. A gente vai querer dormir lá por perto. Vamos ver se vamos conseguir chegar lá pertinho dele. Vai ter lugar. Não tem nenhuma marcação de iOverlander. Nós vamos ter que ir lá pra conferir mesmo. E eu acredito que não tem lugar, porque senão ia estar marcado ali. Até tem umas marcações, mas que não pode dormir, né? A Débora viu ali. Falou que não pode mais. Então uma vez a Débora cheia, mas que agora não pode mais. Cancelaram. Bom, mas nós vamos lá fazer uma empreitada. Vamos lá conhecer o bicho. Daqui já é muito bonito. Lá perto deve ser lindo demais, né? Aí nós vamos lá fazer isso amanhã cedo. Nós vamos dormir aqui hoje ainda. Provavelmente nós vamos voltar ali no Axio. Dormir no Axio. No posto. Casa do Aventureiro aí. E amanhã cedo. Cedo da tarde. Não. Cedo tipo umas 10, eu acho. Nós vamos lá pro... Vamos rumo ao vulcão. E depois... Depois a gente não sabe. A gente queria ir muito no Chile, né? Ver o Vila Rica. Ver o outro. Eu acho que nós vamos deixar pra próxima. E daí nós vamos voltar, né? Vamos até no Lanin. Vamos lá conhecer. E diz que tem uma trilha que dá pra ir até na base e tal. E tem uma que vai até lá em cima. Só que a gente não tem roupa. Não tem barraca. Não tem nada. Tu tem que fazer uma trilha de dois dias pra ir subir lá no clube. A gente não tem as coisas pra fazer. Não estamos preparados. Então nós vamos deixar isso aí pra próxima vez. Nós vamos ter que se preparar melhor aí pra hora que nós voltar pra Argentina. Principalmente condicionamento físico. É, a gente tá muito sedentário. A gente agora, nesses últimos dias de muito frio, a gente quase que não tá saindo do carro, cara. Vamos dar umas bandinhas, chegamos nos lugares onde o carro vai e a gente tá caminhando um pouco. Então não é legal. A gente tem que começar realmente a fazer umas caminhadas e tal pra dar uma agitada aí no corpo. Isso cheira a sapato molhado em uva velha. O quê? Seu doce. Consegue sentir o cheiro daí? Na verdade, eu já tava sentindo lá de fora. A gente ficou trabalhando essa noite até umas quatro horas. Então hoje a gente, acho que vai ser a primeira vez na viagem que a gente vai se recolher bem cedo. E também a gente tá almoçando muito tarde, né? Agora é quatro horas da tarde. Tomar café, almoçar, tomar banho e dormir. Muitos processos aí. Eu acho que vou pular alguma coisa. Tomei um banho bom, né? E nem é da sábado. Depois daquele banho dá pra ficar uns três dias. Já vamos levantar o acampamento. Nós só viemos aqui almoçar com essa vista aqui. E antes de sair eu vou mostrar pra vocês aí. Olha aí. Olha que visual aqui, rapaziada. As árvorezinhas tudo amarelinha. Aqui ainda não caíram as folhas. Mas vão cair. Olha ali, aquelas ali também. Tava tudo amarelinha. Agora ficaram todas peladas. E lá tá o Anin, lá. Bonito demais, né? Tá louco. E amanhã nós vamos lá pertinho. E olha só esse... Esse esqueminha aqui, cara. É uns espinhão. Cheio de espinho aqui, velho. Esse matinho queimado aqui é tudo espinho. Vamos lá. Vamos dar ali. Vamos achar um lugarzinho pra nós dormir. E amanhã a gente pega a estrada rumo ao Anin. Quem é esta moça que lhe encontro pela manhã? Pela manhã quase meio dia. Onze... Opa. Onze e meia da manhã. Estamos no Axion. Dormimos mais uma noite aqui. Já estão querendo cobrar a estradinha. Já estamos morando no Axion. É, tem uma cabana aqui do lado. Acho que eles já estão pensando em oferecer pra nós essa cabana. Ver se a gente não quer alugar um mês. Ninguém falou nada aqui. Vem de boa aqui nesse lugar. É, a gente dormiu uma noite lá na cabana, né? E fora isso, a gente dormiu aqui porque é um pouco mais tranquilo. É, bem tranquilo. E a internet muito boa. Olha, fazia tempo que a gente não pegava uma internet assim tão rápida. Bom, vamos conhecer o Anin então. Vamos aproveitar esse solão. Acho que vai dar pra gente fazer umas imagens massa lá, eu acho. E conhecer o Anin. Famoso volcão. Um volcão, como eles chamam aqui. E pelo que a gente viu, não tem lugar pra dormir por lá. Então a gente vai lá e creio que vamos ter que ir até Zapala hoje ou tentar achar outro lugar no caminho. É, a não ser que seja meio quentinho lá na ponta do vulcão, né? Não, mas lá é um vulcão que tá inativo aí. Não tá, não tá... É só pra bonito. Esperamos que continue assim. É, não é só pra bonito, né? Pra escalada é bom demais, só que a gente não pode fazer escalada porque não tem experiência. Eu tô dizendo que ele não tá em erupção. Não tô dizendo nesse sentido aí. Tô dizendo que ele é um vulcão pra bonito porque ele não tá em erupção. Não tá nem fumegando. Tem um... Eu acho que é o Vila Rica, parece que a gente ouviu que tá saindo uma fumacinha assim. De repente, né? Quem sabe se der uma vontade aí. Vai que dá de ver ele de lá já também. Não, é isso aí. Vamos pegar a estrada. Até mais. Começou um barulho, um tec-tec-teczinho na frente. Eu disse, ué, que estranho. Aí já fui meio que encostando. Na hora que eu fui encostar, cara, saiu uma tocha de fumaça da descarga. Fumaça branca. Não sei o que aconteceu. Espero que seja pouca coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.